A religiosa Maria Paula foi atropelada por uma moto em Porto Alegre. Muito comentado, não sei se estivou ouvindo. Desculpe, não sabia, mas... Há uma semana, hoje, a professora Maria Paula... Uma religiosa. Religiosa, o esposo dela, já como mãe de quatro filhos, foi professora religiosa das minhas filhas, foi atropelada por uma moto. Então, é... Mais ou menos isso aí também. É a questão do uso do... Deus é tão... Deus é tão coerente. Porque perguntaram tanto no dia, no velório, mas que Deus é esse? Como faz uma coisa dessas com quatro crianças pequenas? Olha, toda vez que alguém faz essa pergunta, eu paro para pensar que o próprio filho dele morreu na cruz. Aí você vai falar, será que Deus não olhava para aquele rapagão de 33 anos, sendo judiado, escarnecido, e Deus não fez nada? Tanto que veio uma música para mim gravar, não sei se a Zélia lembra, que falava sobre isso. Deus nada fez na cruz. Eu não gravei. Por quê? Deus fez. Deus consolou, mas respeitou o livre-arbítrio. Todo mundo me pergunta se existe céu e inferno. Existe. Mas não é condenação de Deus. É a consequência. Deus ama e respeita tanto o meu livre-arbítrio. Se a vida inteira eu viver longe dele, ele permite que depois da morte eu continue a viver longe dele. Na verdade, o inferno é a ausência do amor de Deus. Só que hoje a gente não consegue... o amor é velado. Não sei se vocês no relacionamento, quando se conheceram os casais, às vezes você estava convivendo com a pessoa no dia a dia. Do dia para o outro eu instalo. A pessoa que você convivia, puxa, eu estou apaixonado. Mas você via antes, mas de repente você descobriu que amava. em relação a Deus. Hoje nós não conseguimos perceber esse amor. Mas, segundo o próprio Jesus disse, vai dar o estalo. Talvez vai ser tarde. Aqui repito Santo Agostinho. Que Deus perdoa sempre. Só que eu não sei se eu tenho o sempre para que Ele me perdoe. Você comentou que o céu é o inferno. A gente vive isso aqui na terra. Não. Começa. Você não dá... Desculpa, você é tão... Começa. O céu e o inferno, ele começam aqui. Onde é, primeiro, não é um lugar, é um estado. Isso o Novo Catecismo diz muito claramente. Eu não sei de qual o número. Mas o céu e o inferno começam aqui. Você começa a semear. Quem semeia o carrapicho, há de colher carrapicho. Quem semeia fruta, há de colher fruta. Mas o céu e o inferno começam aqui. Nós não poderíamos, e nem dá, para você imaginar que a justiça aqui, é a que vai valer. Tanto que tem o Salmo 87, eu rezei narrado esses dias. Não inveja quando o teu vizinho prospera na iniquidade. Não inveja quando ele muda a sua casa, é reformada com o dinheiro desonesto. Porque ele é como a relva, de manhã estar em sós até a tarde seca. Isso é o inferno. É a pessoa sentir secar na eternidade, sem o amor. Então, o céu e o inferno existem. Começa. Mas não se planifica aqui. E a justiça divina, dizendo que se eu faço alguma coisa de errado, prejudico outra pessoa, eu vou pagar aquilo. É, não está no livro, talvez vai ser no próximo, porque... Não, é verdade, eu já estou fazendo o próximo, porque são 20 orações. Mas não é no livro de oração, não. É porque eu pego a oração e explico. Então, uma delas, eu estou pegando a salve rainha. Para mim, três orações mais fortes do minha. Tudo para mim, eu parto assim da minha experiência. Eu não gosto de falar teorias. Sou muito prático. Às vezes, prático demais. Três orações que, para mim, são importantes os meus momentos de tempestade. Aquela música, A Tempestade Vai Passar, que eu estava pregando na igreja. Eu moro embaixo da igreja. Desci no meu quarto, falei, Senhor, tudo que eu falei lá, me ajuda a transformar numa música. E veio a tempestade Vai Passar. Aqui hoje é um hino. É cantado várias partes do Brasil. No Rio Grande do Sul, muito breve, se Deus quiser. Mas, voltando ao assunto, o problema da justiça de Deus, é isso que se perguntou. A justiça de Deus, ela é morosa. A justiça de Deus, nós não a veremos. Ela se manifesta aos poucos. agora, o que nós sabemos é que um ato, todo ato, tem uma consequência. Então, tem que se distinguir, aqui entra São Tomás de Aquino, entre pena e culpa. Eu vou explicar, vou tentar explicar. uma mulher que comete um aborto voluntário. Naquele momento, ela não tinha consciência. Ela cometeu o aborto. Porém, ela se arrependeu. Aí, ela vai, confessa. Nós estamos falando para um público que acredita no poder da confissão. O padre, em base à matéria do arrependimento, absolve. Ela está perdoada? Está. Mas, a vida que ela se for, ela há de pagar. Então, ela foi perdoada na pena, mas sobra, perdão, na culpa, sobra a pena. Por isso, a existência necessária do purgatório. Repito, eu falo mal da senhora. Tá bom, eu me arrependo de ter falado mal da senhora, mas realmente, a senhora não era assim. Oh, meu Deus, bateu a minha consciência. graças a Deus que nós temos a consciência que é o lugar mais sagrado, o único lugar onde Deus fala. Aí, eu vou e confesso. Tá, Deus me perdoa, mas e a vida destruída que eu deixei dela? Por isso, que se o padre for um bom confessor, por isso que eu tenho poucas penitências. A minha penitência, nesse caso, tá, eu te perdoo, pai, filho e Espírito Santo, mas vai lá e para todo mundo que você falou mal dela, você vai falar que você mentiu. essa é a minha penitência. Porque a penitência, ela tem que ser reparadora da pena e não da culpa. A culpa, Deus perdoa. A pena, eu tenho que reparar. Então, entendeu? Isso vale para um casamento, isso vale para um aborto, isso vale para um assassinato. Por isso que, os padres não pregam mais, que é um erro. os atos de reparação, eu posso cometer o mal para uma pessoa, mas se eu não reparar o mal que eu fiz para a pessoa, ainda eu continuo carregando. Eu tenho que voltar ao equilíbrio, perdão, voltar à harmonia. Deus criou o mundo na harmonia. Eu tenho que voltar à harmonia. Passa a palavra aqui. Jaqueline. Jaqueline. Por isso, existem as missas para os sufragios. Santo Ambrósio, de novo, Santo Ambrósio, dizia, foi um dos que melhor escreveu sobre os mortos. Acho que eu cito aqui. Enfinados, nós temos o hábito de vela, flores. E eu encontrei um latim, mas meio complicado, traduzindo. Flores murcham, velas queimam, ouro, prata, corrói. Para os mortos, rezar, rezar, rezar. Pontinhos. Para aqueles que morreram e não estavam em estado de graça, rezar, rezar, rezar. Então, para aqueles que partiram, a nossa atitude, eu ofendi, eu tenho que rezar. se eu sei que aquele morto deixou algo mal feito, eu tenho que reparar. Vou dar um exemplo, vocês nunca vão saber, eu atendi uma confissão, não faz muito tempo, uma mãe, que o filho morreu, depois que ele morreu, ela ficou sabendo, que ele morreu, sabendo que tinha um filho que ele não cuidou. eu falei, olha, ela falou, eu vou mandar rezar a missa, eu falei, faça. Ah, eu quero que o senhor reze para a minha missa tridentina, eu falei, não vou rezar, não vou rezar, porque eu estou em uma paróquia, se eu pegar a missa tridentina, eu vou ficar 30 dias rezando só na intenção dela, não posso pegar outro. Aí a senhora vai procurar um mosteiro, porém, a senhora quer ajudar seu filho? Quero, padre. Pegue a criança, ajude a criar a criança. É uma hora, a senhora manda, quantas vezes a senhora quiser, mas ajude a criar a tua criança. É o melhor bem que a senhora fará para o teu filho do outro lado. Não sei se eu me fiz explicar. Perfeito, muito obrigado. Eu vou agradecer mais uma vez para a gente toda, seu padre Ginaldo. Nós vamos organizar a senhora autógrafos agora, então vamos fazer uma fila aqui no centro do palco. Nós temos mais...